Caracóis à Portuguesa Olá, bem-vindos ao SaborIntenso. Hoje vou fazer caracóis à portuguesa. Para fazer as petisques, vou usar os quentes ingredientes. 1 kg de caracóis 60 g de bacon cortado em cubinhos 60 g de chouriço cortado em cubinhos 6 genos de alho cortados em rodelas 125 ml de azeite 1 cebola cortada em gomos 2 folhas de louro 2 colheres de sopa bem cheias de orégãos Picante Sal Lave muito bem os caracóis em bastante água fria e em várias águas, até os caracóis deixarem de largar sujidade e baba. Numa panela com água fria, coloco o azeite, os alhos, as folhas de louro, a cebola, o bacon, e o açúcar. O chouriço O chouriço Os orégãos Os orégãos Os orégãos Dentro da escumadeira, retire toda a espuma que vier ao de cima. Tempere com sal grosso e deixe cozinhar em lume forte aproximadamente 1 hora, até o molho ficar bem apuradinho. Antes de servir os caracóis, deixe-os estar na panela alguns minutos para ficarem mais saborosos. Espero que gostem desta receita, bom apetite!